Quem está o urso? Quem está aqui Dê que bê, sinto que bê! Sinto que bêbê! Bêbêbêbê! Bêbêbêbêbê, quem foi isso? Quem foi isso? Quem foi isso? o que foi isso? E aânra do que me dá? Por que que eu tenho? Wode Tá bom Vode Tá bom Ando kan, para cá E aí